O orçamento de 2017 prevê despesas de mais de 3,5 trilhões de reais. Mesmo com o aperto do cinto nos gastos públicos, saúde e educação não tiveram os investimentos reduzidos neste ano. As duas áreas mantêm os mínimos previstos na Constituição, de 15% e 18% da receita. Para a saúde estão previstos recursos de mais de 125 bilhões de reais. E para a educação, 107 bilhões e meio de reais em 2017. É o primeiro orçamento elaborado com a regra do teto para o aumento dos gastos públicos. Ele sinaliza para a sociedade que o governo vai ser responsável fiscal nos próximos anos. Se não tivéssemos um esforço fiscal no sentido de reduzir gastos nos próximos anos, certamente a nossa dívida continuaria crescendo e o país em algum momento teria que dar calote, o que mostraria o que se chama insustentabilidade do Estado em pagar sua dívida. A lei prevê que o gasto não poderá ser maior que a inflação acumulada em 12 meses. O cálculo é feito até junho do ano anterior, quando é elaborada a lei orçamentária. Para este ano, a correção foi de 7,2%. Educação e saúde só passam a obedecer o limite a partir de 2018. Caso algum poder descumpra a regra num ano, no outro sofrerá restrições, como não conceder reajustes ou contratar novos servidores. Isso até que o teto volte a ser cumprido. A lei vale por 20 anos e só pode ser modificada pelo presidente da República na metade deste período. O orçamento foi sancionado nesta terça-feira pelo presidente em exercício, deputado Rodrigo Maia, já que o presidente Michel Temer estava em Portugal. O orçamento pela primeira vez também realista. A PEC do teto gera também essa necessidade. Não existe mais a possibilidade de se criar um orçamento onde se criem receitas que depois não são confirmadas na execução do orçamento durante o ano. Então, pela primeira vez, e daqui para frente será assim, nós temos e teremos um orçamento realista, onde o cidadão terá acesso, no site do governo, no site do Congresso, às informações do orçamento público e saberá efetivamente aquilo que será gasto durante todo o ano, o ano de 2017 agora e sucessivamente nos próximos anos, durante 20 anos. O orçamento prevê ainda um saldo negativo para as contas públicas de 139 bilhões de reais. Também uma inflação de 4,8%, menor que a de 2016, juros de 12,11% e um crescimento de 1,6% para a economia. A economia tem tudo para retomar o crescimento em 2017. Nós estamos com a inflação caindo de forma acelerada, o setor externo do país com superávit elevado e um cenário fiscal sustentável no longo prazo. Então, há um ambiente macroeconômico que permitiria já a retomada do crescimento econômico. Então, há um ambiente macroeconômico que permitiria já a retomada do crescimento econômico. Então, há um ambiente macroeconômico que permitiria já a retomada do crescimento econômico. A CIDADE NO BRASIL